Aquela primeira música, você recorda o que você estava fazendo, como foi o momento, tinha alguém escutando, você pegou o violão, te adorarei... Nossa Senhora, peraí! Não, não querendo, mas... É um refrão com profundidade grandiosa de alguém que estava ali na igreja há quanto tempo? Sei lá, dois anos? Um ano e pouco? Dois anos. Dois anos, ou seja, 16 anos, 16 para 17 anos, considerando a idade que você chega ali. Isso mesmo. Como foi esse dia, para a gente saber, mais ou menos? Foi num domingo de madrugada. Eu já estava vivendo com alguns irmãos, mas sempre a casa vazia, e eu sempre ali sozinho. Eu não sei, cada um ia viver sua vida ali, a gente se encontrava. Eu não conversava ainda mesmo, sendo católico. Eu não conversava com uma das minhas irmãs. Vivi seis anos debaixo do mesmo teto, sem conversar com ela. Olha só. Um dia eu criei coragem e a gente começou a trocar algumas palavras. E aí foi que, naquele domingo, eu lembro que de madrugada chegou a melodia. E eu, naquela ânsia, a primeira música, eu nunca mais tive essa ânsia de terminar uma música rápida, apesar que ela demorou 16 anos. Pois é, não é? Mas já existia uma ânsia de ter uma letra ali. Então foi uma letra mais para mim, ou para o Vida Reluz, na época que estava nascendo, a gente colocou uma letra ali que falava de vocação, de seguir a Deus. Não era muito distante da letra que é hoje. Mas já era algo que Deus nos deu para a gente rezar. E naquele domingo de tarde, tenho testemunhas, a Cidinha estava lá. Uma pessoa que eu conheci nos Vicentinos, que depois eu também saí do grupo jovem e fui ser Vicentino, sou até hoje, que chama-se Vicentino Aclamado. E a Isabel, ela foi à minha casa de tarde, do nada, com a Cidinha e a Neuza. Eu não conhecia a Cidinha a princípio, e aí eu fiz elas cantarem. A Neuza, descobri que a Neuza cantava super bem, e a gente começou a fazer, a gente chamava de grupinho. Não tinha nome, não tinha nada, era muito pequeno, muito simples. Nós não chamávamos nem de banda, de grupo. Era o grupinho mesmo, a gente chamava carinhosamente. E o primeiro nome que a gente colocou foi Rosa de Saron. Eu sabia que ele ia rir. Um pouquinho diferente, não é tudo bem? Não é brincadeira. Rosa de Saron. E sabe por que a gente não colocou? A gente achou muito feminino. Eu estou falando a verdade. Nada contra os meninos. Não, hoje a gente vê o sentido, e é bonito. É bonito. Mas eu tenho que falar a verdade. Essa é a verdade. Por isso que a gente não deixou. Que bom que depois outros puderam usar. Outros puderam usar. Muito bom. Essa daí foi boa. E ali elas cantavam, e ali você mostrou a música para elas? Isso. Inclusive, passei até uma voz para a Neuza, uma voz, fiquei até mareada agora. Uma voz, outra voz para a Neuza cantar, e ela pegou, eu falei, nossa, eu já tinha uma, eu acho que uma musicalidade, que eu falava, que eu cantava os dingos lá, de comercial. E aí eu falei, vai ter um festival, festival de música vocacional, vamos tentar? E a gente tentou, a gente não ganhou nada. Mas foi 23 de fevereiro de 1985, dez anos antes, a gente gravava na Paulina. Sim, sim, sim. E a gente sentiu vontade de permanecer junto. Então, 23 de fevereiro de 1985, se tornou a data de aniversário do Vida Reluz. Eles comemoram até hoje. Olha só. Comemoram até hoje. Nós não ganhamos nada, fomos chamados de grupo da Bíblia, porque tem até foto lá. A gente subiu no palco, cada um com a Bíblia. Era o que a gente tinha de mais concreto. E isso permanece até hoje, não é, Paulinho? E cantaram essa música. Te adorarei, meu Deus. Isso. Cantamos uma outra também, um pouquinho mais animada, mas essa daí foi a que mexeu bastante com algumas pessoas ali. E era muito simples. Aí já tinha outros vicentinos no meio. A gente foi perceber que todo mundo era vicentino, menos eu. Então, aí eu entrei para a Sociedade São Vicente de Paulo. Entrei, a gente continuou o grupo ali, nos retiros, no Avive, o primeiro Avive, que até um tempo atrás estava acontecendo na Canção Nova, não sei se foi o 30º, não sei qual. Avive, nós fizemos o primeiro Avive dos vicentinos em São José dos Campos. e depois cresceu como se fosse um congresso mesmo. Depois da primeira música, você começou a perceber que existia dentro de você esse impulso de Deus, esse chamado de Deus, esse dom do céu de compor. Demorou para fazer uma outra música, logo aconteceu uma outra. E como foi assim, aparecendo na sua vida, esse dom que ali Deus havia dado. Eu gostei muito da sua pergunta. Eu acho que nunca ninguém me fez essa pergunta na vida. Talvez, eu acho que eu não falei para os meus amigos, mas eu tenho muitos arquivos de coisas que eu escrevo, melodias. Eu tenho mais facilidade para melodia, eu demoro para fazer letra. Então, às vezes, por exemplo, Nova Criatura, andei por tantos caminhos, demorei oito anos, e as pessoas acham, nossa, a música inova. O Valmi, faz uma música aqui para mim, não é tão simples assim. Para mim, não, a não ser quando o senhor coloca no coração, olha, é isso, igual a música Primeiros Passos. É um texto. Pode perceber que não é algo metrificado, estrofes, é um texto. Eu simplesmente, quando alguém falou, escreve, eu escrevi o texto inteiro e ficou. Nunca foi nem corrigido. O português está direitinho, então ficou. E eu peguei o violão, gravamos ali a música, e ficou a melodia até hoje. Foi imediato, na calçada da casa de um amigo, ali a gente sentado, simplesmente foi assim. Mas, geralmente, eu demoro mais. Então, agora te respondendo, eu tenho muita coisa lá, o meu baúzinho lá, muita coisa gravada. Eu tenho até que pegar um outro aparelho, porque tem muita coisa em fita, cassete, fita cassete, aquelas pequenininhas. Eu tento passar de um celular para o outro, um drive, alguma coisa assim, eu tento passar, mas eu tenho muita coisa ali. Que nunca foi lançado? Nunca. E eu acredito que nunca eu vou lançar, porque é muita coisa. É sério mesmo? Sim, tem muita coisa. Mas, quando você fala muita coisa, por exemplo, veio a melodia, veio a letra e você colocou ali numa fita. A música mesmo. Às vezes, só a melodia. Eu cantando, às vezes, na rua, tem buzina de carro. Sim, sim. Igual, minhas mãos se elevam, minha voz. E ali, eu tenho do gravadorzinho, que estava no bolso da minha camisa, e eu fui caminhando e começou a chegar a melodia. depois que eu fui fazer a letra também com o padre Fábio de Mello, essa daí, mas a melodia chegou. E parece que não tem nada a ver com rua. A letra não fala nada de rua, de ser curado, de medo de sair na rua e tudo mais, mas tem até testemunho de alguém, uma senhora, Maria Ramalho, lá do Rio de Janeiro, ela testemunhou que depois dela ouvir essa música, que ela, em tua presença, que ela criou coragem de sair na rua. A música a impulsionou. Aí eu falei para ela, eu falei, nossa, será que de alguma maneira Deus colocou ali a rua na música? Não sei, porque eu tenho a gravação até hoje, até de buzina de carro, eu entrando em casa, eu na maior alegria cantando essa melodia, sem letra ainda. De alguma maneira Deus colocou ali, encurtiu, não sei como é que eu posso falar no português, a rua, que depois alguém ia ser curado disso. Você vê que vai além da composição. depois daquela primeira, claro, fica difícil lembrar uma certa sequência, mas quais que ali você foi compondo e que acabou sendo músicas cantadas ali pelo Brasil inteiro, ali, naquele início da sua vida como compositor? Logo do... Depois a gente registrou, isso daí, como eu disse, dez anos depois a gente teve a graça de estar na Paulinas Comep, as irmãs Paulinas aqui em São Paulo e isso foi importantíssimo para a minha vida, porque era o meu sonho gravar na Paulinas. Por isso que até hoje eu não desgrudo desse sonho, eu não largo. As irmãs são incríveis e me ajudou muito ao dom, a esse dom, a ir além. Então, quando a gente gravou o primeiro CD, o azulzinho que o pessoal fala, tem Perfeita que a gente criou, tem Obra Nova, o Tchurururu, que pegou muito. Nossa, o Tchurururu, essa eu não... Eu não sabia que era do Valmir o Tchurururu, rapaz, mas que coisa! Maravilha! Demais, vai lá! De coração é tão distante e tão próximo. Nossa Senhora! É Jesus Cristo, ouvinte, ó Espírito Santo, enchei os corações. E ali, como que eu posso dizer para você? eu pensava que estava no meu coração quando a gente estava gravando o primeiro CD. Falei assim, agora é que Deus vai cumprir tudo isso que ele me falou. Está tudo rabiscado lá na minha primeira Bíblia, não é? É agora que o Senhor vai cumprir todas as promessas. Então, eu imaginava já que Deus queria mais, mas eu não imaginava uma banda. Na época, não tinha nada desse negócio de show. Nem Padre Zezinho fazia show, não tinha esse nome. Esse nome era estranho para a gente, um católico fazer show. Não, era mais secular. A gente nem pensava, a gente pensava em festival de música, retiro, mas não show. Então, quando a gente gravou o primeiro CD com as nossas canções, você perguntou, eu, pelo menos, eu pensava se agora o Senhor vai cumprir suas promessas. Das mais fortes dessas promessas, qual que, se fosse para trazer uma da palavra, você poderia trazer aqui agora para a gente? Da palavra de Deus? Sim, sim. Primeiro, eu acho que Sabedoria 3, que logo naquele dia, 23 de fevereiro de 85, o dia do batizado, o seu batismo. esse daí já foi quando o Vida Reluz nasceu. quando o Vida Reluz, desculpa. Aquele dia nós oramos lá no lugar do festival e Deus nos falou assim, por mais que a gente tivesse humilhado, porque a gente não cantava direito, a gente participou do festival, a gente não ganhou nada. E aí ali falava da sabedoria, que o Senhor nos daria muito. Nós não tínhamos noção desse muito. e esse muito, como eu disse, não era, não parava num CD, não parava, agora nós vamos ser conhecidos, não parava em nada disso. Deus queria alcançar corações. Então, Sabedoria 3. Depois, pode ler em casa, porque é muito lindo esse trecho da palavra de Deus. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti